Londrina se prepara para o jogo contra o Juventude na próxima semana, mas enquanto isso a diretoria e os bastidores trabalham em relação a negociações. Uma reunião extraordinária do Conselho Liberativo de Londrina foi discutida ontem e eles apresentaram um novo estatuto para a criação do futebol empresa. Volta um pouquinho para mim, Caio, fazendo favor. Só para isso. Vamos pegar, retomar daí. Criação então da SAF, aquela SAF que é a Sociedade Anônima de Futebol. A participação do Sérgio Malusselli também durante essa reunião, onde ele expôs o planejamento para o próximo ano. Segundo representantes do Londrina Esporte Clube e também o próprio Sérgio Malusselli, o objetivo principal nos próximos dois anos de contrato com a SM Esportes é o Londrina se reformular. Sérgio Malusselli fez uma proposta de valores. Segundo informações, haveria um grupo americano oferecendo uma certa quantia e também durante essa reunião se bate papo para a criação. Estamos falando em 130 milhões de reais em relação à SAF. Sobre a estrutura do Londrina, segundo o Malusselli, hoje as negociações de impostos, dívidas trabalhistas, FGTS, tudo isso está sendo negociado, já foi negociado, está tudo certo. O Getúlio Castilho, presidente do Londrina Esporte Clube, falou um pouquinho, um balanço rapidinho desta reunião. Foi apresentado então o novo estatuto para a SAF e é claro, além dos objetivos principais, que é melhorar o tubarão para o próximo ano. Vamos acompanhar. Olha, tivemos uma reunião com o gestor Sérgio Malusselli, a pedido dele, ele queria trazer para o conselho um planejamento de 2024. Foi nos apresentado algumas solicitações, inclusive outras solicitações teremos que passar inclusive para o jurídico, para análise e posterior resposta para ele. Foi apresentado a todos os conselheiros, compartilhado, e temos aí uns 72 horas para cada conselheiro dar uma analisada, verificar como que está. E depois a deliberação entre os conselheiros e caso para aprovação, teria que ser uma assembleia dos sócios. Obrigado. Obrigado. Obrigado.